Você que está morando aí com um ser narcisista, ou um ser abusivo, ou um ser tóxico, seja esse ser sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu colega de trabalho, e você no momento não tem como sair desse convívio, talvez porque você não conseguiu um novo emprego, talvez porque você não alcançou sua independência financeira, pra sair desse lar abusivo, né, dessa casa onde você mora com essa pessoa, seja seu marido, ou sua esposa, ou sua mãe, ou seu pai. E aí durante um período, né, você tem que ter um plano pra sair de casa, já conversei com alguns sobreviventes, né, com os sobreviventes aqui do canal, você precisa de um plano financeiro, tem uma videoaula minha, gratuita, aqui no YouTube, que é como você alcança a independência financeira. Vou deixar o link dessa aula aqui embaixo pra você estar acessando, e estar aprendendo a como criar esse plano aí pra você alcançar essa independência financeira. Mas até lá, lógico, não é passe de mágica, né, gente, a gente tem que trabalhar, ralar, e saber administrar nossas finanças. E se for esse ser narcisista no seu trabalho, talvez você tenha que ficar um bom tempo, ou um curto tempo, até você alcançar esse novo emprego, ter essa oportunidade de um novo emprego, estar trabalhando em uma outra empresa, pra se ver livre do narcisista, né. A única forma de conviver com uma pessoa tóxica ou narcisista é não convivendo, é realmente não havendo esse convívio. Porém, pra algumas pessoas, né, se talvez descobriu que a mãe é narcisista, ou o marido é narcisista, ou é abusivo, e fala, caramba, descobri tudo isso, tenho minha independência financeira, vou me afastar, tá ótimo, tá ok. Mas pra algumas pessoas isso não é possível no momento, e há uma etapa aí, várias etapas, há um plano pra ser concluído. Esse vídeo é pra explicar pra vocês que estão nesse momento que eu sei que é super difícil, e quando a gente descobre, a gente fica desesperado pra sair dessas relações abusivas, seja dentro de casa, com os pais, ou o marido, a esposa, a narcisista, e não é parte de mágica, né. Então, esse vídeo é pra estar auxiliando vocês, dando essa força que vocês tanto precisam, pra se manterem firmes e fortes pra alcançar esses objetivos. Essa ajuda que você precisa, ela pode vir de várias formas pra você, né. Você precisa ter saúde pra você trabalhar, né, então você tem que ter uma boa alimentação, praticar atividade física, não ficar se sabotando, você precisa de uma ajuda terapêutica, algum profissional que possa te ajudar nessa etapa tão difícil, busque essa ajuda. Mas, o que eu tenho pra apresentar pra vocês gratuitamente, né, porque você não precisa pagar pra você fazer o roponopono, é o próprio roponopono, você não precisa pagar ninguém, não precisa ter um japamala como esse, você não precisa, você simplesmente precisa apenas praticar o roponopono todos os dias, porque ele vai dar toda a força, toda a energia que você precisa, através dessa limpeza que o roponopono faz, das memórias antigas, que estão lá no seu subconsciente, que você talvez nem conheça. Já expliquei o que é roponopono, se você não sabe, vou deixar o vídeo aqui, ou aqui pra você assistir, esse vídeo eu explico o que que é, e aí eu fiz uma adaptação do roponopono comum, o que todo mundo faz, para vocês, especialmente pra vocês, e pra mim também, que sou sobrevivente de narcisismo materno, esse que é o roponopono da flor de lótus. Então, você não precisa ter o japamala, mas está aqui o japamala, você pode colocar 108 repetições, que tem aqui no canal, tem lá 108 repetições roponopono. E ao falar, ao você falar, esse lindo mantra pra você mesma, você acrescenta a palavra flor de lótus. Aqui tem o japamala que eu fiz, lindo e maravilhoso, eu amo artesanato, e eu já até falei em outros vídeos pra vocês, já tinha me afastado do artesanato, e tinha esquecido de que é uma terapia. E voltei a fazer o artesanato, fiz esse aqui pra mim, postei lá nas redes sociais, as meninas ficaram, ah, Virgínia, eu também quero. Então, eu criei um Instagram para os japamalas, vou deixar o link aqui, se você quiser curtir, e quiser também encomendar o seu, aproveitando pra fazer o merchan, mas eu não quero falar exatamente do japamala, eu quero falar dessa semente aqui, que está nesse japamala. Essa semente aqui, é a semente da flor de lótus. Ah, a flor de lótus, a flor mesmo, o pé da lótus, né? E lembra quem assistiu a série aqui, Você, Flor de Lótus? Eu postei a foto, de como que fica a flor, depois que as pétalas caem. Ficam os furinhos com a semente. E essa aqui é a semente, veio diretamente da Índia pra mim. Gente, essa semente é tão dura, é tão dura, é tão dura, que pra fazer o furo, tem que ser numa máquina de furar, e quem compra a semente, né, ela fechadinha normal, e quer cultivar a flor de lótus, o pé de lótus, tem que fazer um furo, e só consegue fazer esse furo com um alicate, daqueles de pressão mesmo, aquele bem duro, pra quebrar a pontinha, pra água penetrar, olha só a dificuldade, a água só penetra, se você fizer um furo, porque a casca é grossa, é aí que eu queria chegar, se você assistiu a série, Flor de Lótus, você já sabia, que eu ia falar isso, somos casca grossa, então, pra que ocorra a germinação, da planta lótus, precisa ter água, e essa água só chega se fizer um furinho, só vai penetrar lá dentro do DNA, dessa semente, que é tão forte, depois que quebrar, pra você ter uma ideia, cientistas, pegaram a margem de um lago, algumas sementes, e foram estudar, e aquelas sementes eram de 5 mil anos atrás, a semente resiste 5 mil anos, de tão forte que ela é, dentro dela tem um mecanismo, de auto regeneração, por isso que ela não morre, e por isso eu gosto tanto, da flor de lótus, por isso que meu grupo se chama flor de lótus, minha página se chama flor de lótus, por isso que eu tenho duas flores de lótus tatuadas, porque realmente tem tudo a ver com a gente, que é sobrevivente, a gente é casca grossa, a gente aguenta coisa pra caramba, e aí a gente fica meio que, largado da beira do rio, né, e não conseguimos, quebrar essa casca, pra germinar o amor, então essa casca grossa, seria exatamente essas feridas, que a gente tem, esse acúmulo de coisas, toxinas da nossa mãe narcisista, e quando a gente consegue quebrar essa casca grossa, esse ego inflamado, e a gente permite que o amor, invada os nossos corações, aí então nós germinamos, e a gente só consegue germinar através do amor, e é do amor próprio, que eu estou falando, e aí quando você pratica o Ho'oponopono, você está se dando auto-amor, há um empoderamento tão grande, já falei isso com vocês e repito, um auto-amor, uma força tão grande, porque ele trabalha nessas memórias, que a gente não lembra, que estão lá no nosso subconsciente, e aí você que está nessa relação, nessa casa, nesse ambiente hostil, que seria as margens aí, dessa lama, está lá a casca grossa, aguentando isso tudo, você pode fazer esse exercício, do Ho'oponopono, e fazendo, lembrando sempre da flor de lótus, por isso ao iniciar, você deve iniciar, eu vou falar para mim, Virginia, flor de lótus, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, e ao falar, você vai visualizar a flor de lótus, porque olha que incrível, talvez você só se encantou aí, pela semente, mas a flor de lótus, ela é a única planta, que tem um sistema de autolimpagem, que toda noite, ela mergulha na lama, e ela se fecha, quando ela mergulha na lama, e ela abre todinha, ao sair da lama, todos os dias, o sol nasceu, ela se abre, e ela ainda tem a capacidade, também é a única planta, que tem a capacidade, de autorregulação térmica, dela mesma, se está muito frio, e ela precisa muito do sol, e quando está em tempos frios, ela autorregula a temperatura dela, a 35 graus, é a única planta, que tem essa capacidade, então você também, tem essa capacidade, de autorregulagem, e de se fechar, quando está nesse ambiente hostil, se você vai para o seu trabalho, sabe que tem um ser narcisista, ou tóxico, e vai estar em contato, porque você talvez, tem que conversar, trocar alguma informação, com essa pessoa, se fecha, como a flor de lótus, e assim que sair de perto, dessa pessoa, se abre para o mundo, porque quando a gente, só se fecha, a gente fica, só casca grossa, por conta desses seres, a gente tende a ficar duro, inflexível, e às vezes, até negativo, então você tem que lembrar, desse mecanismo, de se fechar, mas ao nascer do sol, se abrir, limpa, e a flor de lótus, mergulha na lama, e ela sai limpíssima, as pétalas dela, tem esse poder, de auto limpagem, eu não sei, auto limpar, acho que não existe, mas de se auto limpar, então quando ela sai da lama, as pétalas saem lindas, limpíssimas, sem nenhuma sujeira, tipo como se fosse, uma cera que tem nela, e é isso que eu queria trazer, para você, de você estar lembrando, que mesmo que você esteja, num momento, com pessoas, em um ambiente hostil, com pessoas, que não são bacanas, talvez não sejam narcisistas, mas não são pessoas legais, pessoas que te fazem mal, de você praticar o roponopono, e se lembrar, dessa flor de lótus, mentalizar essa flor de lótus, lá na sua cabeça, toda vez que você disser, Virgínia, flor de lótus, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, toda vez que você fizer, lembrando, dessa força, que você é, por isso que eu chamo, todos vocês, de flores de lótus, se possível, não coma, em casa, o alimento preparado, por esse ser, narcisista, ou tóxico, seja sua mãe, seu marido, sua esposa, do trabalho, se essa pessoa, de repente, vai ficar responsável, pela comida, evite comer essa comida, não sendo possível, antes de você comer, faça uma oração, pedindo ao Deus, ou ao universo, ou ao credo, que você tem, para que limpe, faça uma limpeza, desse alimento, porque quando a gente, come um alimento, que está sendo preparado, amaldiçoado, pode trazer, malefícios, para a nossa saúde, então, tenha intenção, uma intenção, antes de comer, olhar para aquele alimento, e pedir a benção, de Deus, para que esse alimento, não venha, de trazer prejuízos, aí na sua saúde, outra coisa também, gente, que eu acho, que é muito bacana, a gente está fazendo, é estar se conectando, com o amor, porque quando a gente, está perto, desses seres, narcisistas, a gente está em contato, com o ódio, com a raiva, com o rancor, com a mágoa, com a negatividade, deles, então, é importante, a gente se cercar, de todas as formas, de amor, não permita, que esse sentimento, de raiva, de ódio, de dor, te contamine, por completo, e você, acaba, acaba, acaba vivendo, acaba vivendo, de modo negativo, sendo hostil, com as pessoas, quebrando, esse fluxo, maravilhoso, que é do amor, então, de repente, se você, tem um cachorrinho, um gato, transborde esse amor, para seu gato, transborde desse amor, para seus amigos, transborde, seu amor, para o seu trabalho, e de repente, você faz algo, que você gosta, que esse amor, seja transbordado, a gente fica, com muito amor, retido dentro da gente, casca, grossa, porque, não fomos amados, e aí, a gente, de repente, tem aquele sentimento, guardado dentro da gente, de amor, e não sabe, nem como, por onde começar, aonde colocar, esse amor, que foi todo guardado, então, não guarde, não reserve esse amor, não guarde ele, só para você, mas transborde esse amor, em atitudes, sendo bacana, sendo gentil, sendo educado, com as outras pessoas, que a nossa tendência, quando estamos nesse ambiente hostil, é a gente se contaminar, com toda essa negatividade, por isso, fique bem atento, observe, tudo que eu falei, faça o Ho'oponopono, todos os dias, todos os dias, para você, todos os dias, até você alcançar a sua vitória, Virginia, eu queria fazer para o meu amigo, se eu fizer para minha mãe, Narcisa, será que ela não vai mudar? Não, não vai mudar, gente, o Ho'oponopono, é uma ferramenta, super poderosa, gratuita, que você pode fazer, mas a sua mãe, Narcisa, tem um transtorno, de personalidade, que não tem cura, não vai mudar, enquanto você estiver, nesse ambiente hostil, você tem que focar, em uma única pessoa, que é você, então, depois que você saiu, desse ambiente, alcançou a sua cura emocional, alcançou a sua vitória, aí você pode, estar fazendo para outra pessoa, alguém que você queira, pode ser até para a sua mãe, Narcisista, por que não, emanar uma energia, bem positiva para ela, mas sempre intercalando com você, porque a gente tem, muita memória inconsciente, para limpar, a gente tem que ficar, o resto da vida, praticando o Ho'oponopono, porque é uma vida inteira, foi uma vida inteira, que foi mudada, esse programa mental, que a mãe Narcisista fez, e muita coisa está inconsciente, tem muita coisa para limpar, então, se você está em ambiente hostil, você precisa praticar o Ho'oponopono, todos os dias, para você, e futuramente, você pratica para outra pessoa, mas enquanto você está, próximo de pessoas, que estão ali o tempo todo, te fazendo mal, você precisa se fortalecer, então, faça somente para você, algo que você deveria fazer, se você ainda não fez, é se inscrever no meu curso, como superar mães narcisistas, ponto com, que é uma ferramenta, poderosíssima, para você, seja homem, ou mulher, que quer, e deseja superar, sua mãe narcisista, lembra do programa mental, que a mãe narcisista faz, eu te ensino, passo a passo, sem enrolação, a você reprogramar, cada área da sua vida, com técnicas de reprogramação mental, então, tenha a atitude, tenha a ação, de focar em você, principalmente, se você ainda está morando, com esse ser narcisista, você precisa de ter forças, de ter ferramentas, para aguentar o tranco, até o final, até você sair, dos laços, desses laços, que te prendem, a esse ser narcisista, até você alcançar, de repente, a sua vida financeira, até lá, todas as ferramentas, que estiverem a sua mão, coloque em ação, não adianta, só você ficar falando, ah, eu preciso fazer o curso da Virgínia, eu preciso fazer, e o tempo está passando, e você está perdendo o foco, está perdendo a direção, está perdendo o tempo, então, se inscreva hoje ainda, clica aqui embaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link, é do meu curso, se inscreva, você pode dividir em 12 vezes, você terá suporte técnico, do site, do curso, durante um ano, vai ter um ano, para fazer, e vai ter o suporte, também meu, online, durante um ano, além de ter acesso, ao nosso grupo VIP, do WhatsApp, eu espero você, lá no curso, se inscreva no canal, se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, com todos os sobreviventes, que você conhece, com a sua amiga, que tem um parceiro abusivo, manda no WhatsApp, para ela, compartilhe no seu Facebook, para que outras flores de lótus, permaneçam firmes, e fortes, mergulhando na lama, mas saindo, linda, bela, brilhante, sorrindo, para o sol, e para o mundo, eu amo vocês de coração, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.